Olá a todos que nos acompanham aqui na programação da Rádio Chapecó. O inverno inicia durante essa quinta-feira às 17 horas e 51 minutos, dia 20 de junho. É onde nós temos o início do solstício de inverno. As noites são mais longas, os dias são mais curtos. Mas, climatologicamente falando, não muda praticamente nada do que a gente vem vivenciando. Inclusive, o fim de semana deve esquentar bastante com sol e tempo bom. E até sexta-feira é extremamente variado, com uma mescla entre nublado, sol e algumas pancadas. Bom, julho tende a ser mais seco, pouca chuva, abaixo da média climatológica. Agosto também fica próximo da média, até chove um pouco melhor, mas principalmente na segunda quinzena. E, durante o decorrer do mês de setembro, a chuva já fica próxima da média climatológica. Umas duas ou três massas de ar polar nós teremos aqui na nossa região. Isso implica que, pelo menos, umas duas, ou melhor, umas seis geadas generalizadas nós poderemos ter. Ou seja, passou uma massa de ar polar na segunda. Geadão, terça, geadão, quarta, quinta, geada isolada, fim de semana, quinta. Mais ou menos esse é um resumo, dando um exemplo. E, provavelmente, que nós vamos ter o domínio da estiagem nesse mês de julho. Agosto já começa a melhorar. E a temperatura ainda assim, ela fica acima da média em ambos os meses. Portanto, o Laninha, aos poucos, vai começar a atuar e começa gradualmente a influenciar a nossa região. Tá certo? O trimestre é com Laninha. Até ano que vem, tranquilamente, o Laninha vai influenciar. Mas isso não significa que todos os meses vão ter estiagem. Vai ter chuva regular, mas, aos pouquinhos, a estiagem começa a bater na porta. Principalmente mais aí, depois da primavera, verão de 2025. Provavelmente, a gente vai ter uma estiagem mais forte. Meteorologista Peter Schoi, para todos, da Rádio Chapecó.